Presidente, tenho hoje aqui uma moção de pesar, endereçada à família do Sr. José Tomás, que é o fundador da tradicional lanchonete campograndense Tomás Lanches, pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de setembro de 2023. Nessa moção, Sr. Presidente, faço aqui um breve histórico da vida do Sr. José Tomás em Campo Grande, dos negócios que ele empreendeu aqui na capital, e gostaria, caso aprovado, que a presente moção fosse redigida nos seguintes termos. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, por proposição do deputado Coronel Davi, em nome de seus pares e do povo sumatogrossense, vem consignar seus votos de profundo pesar pelo falecimento do empresário José Tomás, fundador da tradicional lanchonete campograndense Tomás Lanches, pelo seu falecimento ocorrido no dia 11 de setembro de 2023. E é, portanto, com misto de respeito e grande tristeza pelo seu falecimento, que os membros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul apresentam esta homenagem. A moção, Sr. Presidente, de pesar pelo seu José Tomás. Há uma solicitação que seja feita pela Casa, que se a V. Exª concordar. Sim, Sr. Então, vamos transformar a moção pela Casa, a pedido dos deputados Júnior Mocchi, deputado Pedro Kemp, deputado João César e nosso. Sr. Presidente, uma indicação que me foi solicitada pelo Sr. Herossi Antônio Scaini, que é o presidente do nosso Diretório Municipal do Partido Liberal de São Gabriel do Oeste, bem como pelo Sr. Jacir Malacarne, que é o presidente da Associação Empresarial de São Gabriel e também vice-prefeito, solicitando em caráter de urgência o aumento do efetivo na 12ª Companhia Independente da Polícia Militar, na cidade de São Gabriel do Oeste, bem como a disponibilização de mais uma viatura. E para encerrar, Sr. Presidente, tem aqui uma moção de apoio endereçada à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, representada por seu Comandante-Geral, Coronel Renato dos Anjos Garnes, face ao excelente trabalho desenvolvido no desfile de 7 de setembro último, quando evitou que manifestantes invadissem área reservada a autoridades e assim garantiu a segurança e a integridade física de todos. Somente isso, Sr. Presidente. Obrigado.